Vamos acordar, vamos acordar Acorda pra tomar gagal Se você é professor ou professora, se inscreva no Fantástico Mundo da Biologia e indique para os seus alunos E se você é aluno ou aluna, se inscreva e aproveite para assistir a qualquer hora do dia, da noite ou da madrugada